Receita Federal paga nesta sexta-feira o quarto e penúltimo lote de restituição do Imposto de Renda 2024. É sobre isso que a gente volta a conversar ao vivo com ela, Elaine Nunes. Elaine, conta pra gente, boa notícia, né, pra quem tá aí neste lote, porque é fim de mês, é o último dia útil de agosto, e um mês que parecia que não ia acabar mais, né, porque dois meses de 31 dias, haja fôlego pra conta, é continuar no azul, não é mesmo? Vai ter gente muito feliz nesse fim de semana. Haja fôlego, hein, Giovana, vão ter, a gente vai ter aí 5 milhões e 300 mil contribuintes muito felizes com a conta provavelmente no azul aí no dia de hoje, né, a Receita Federal deve pagar 6 bilhões e 870 milhões de reais ao longo do dia de hoje. Então, se você está nessa lista aí, né, está nesse lote esperando aí a restituição do Imposto de Renda, vai olhando lá no extrato que esse valor deve ser pago até o dia de hoje. Esse é o primeiro lote que a Receita está pagando sem prioridade, né, pras pessoas que não têm a declaração preenchida, pré-preenchida, não informaram o PIX ou não estão dentro de nenhuma, é, nenhum pré-requisito legal pra essa prioridade que foram os lotes anteriores, né. Pra saber se você vai receber hoje a restituição, é só entrar lá no site da Receita Federal, né, o site vai aparecer aí, gov.br barra Receita Federal, acessar meu Imposto de Renda e consulta de restituição. Se você ainda não recebeu a restituição, tem mais um lote que ainda vai ser pago no próximo mês, mas é bom dar uma olhada lá no extrato, né, lá no meu Imposto de Renda, olhar o extrato pra ver se tem alguma pendência. Se tiver pendência, é preciso fazer uma declaração retificadora, né, ver o que que tem lá de pendência e mandar novamente pra tentar ir receber no próximo lote ou até mais pra frente. Então, muitos contribuintes felizes aí, como você disse, né, final de semana aí de sol, de tempo bom, bastante gente aí com dinheiro no bolso pra poder gastar aí e curtir o fim de semana, né, Gi? É, quem sabe aproveitar as dicas que você também traz aqui na nossa programação no Visite Foraná, não é mesmo? Obrigada, viu, Elaine, pelas informações, ótimo dia de trabalho pra você.